Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Santa do dia 31 de março, Santa Balbina. Oração, Senhor Deus e Pai, Vossa bondade supera todas nossas expectativas. Sua graça nos concede muito mais do que precisamos. Fica sempre conosco e dai-nos, pela intercessão de Santa Balbina, a coragem de enfrentar todas as adversidades do dia a dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Participe de nossa obra assinando gratuitamente o canal Orações Diárias.